É o Macapá Verão Online Já tá no ar bicho Se Jorge não vem avisa nada bicho Que bom tá aqui no Macapá Online Que bom Estação Verão aqui na Fazendinha Agradabilíssimo Só gente bonita Meu amigo Adael Júnior Pinducos Rosa Amaral E todos vocês da produção Obrigado Jorge, te amo bicho Secretaria de Cultura Prefeitura de Macapá Com todo esse evento maravilhoso Dando essa força para os músicos Do Estado da Amapá Sucesso do Mauro Cota Amor que vai e a saudade que vem Quando conheci você Logo me apaixonei Foi só um beijo Pra gente amar Não demore tanto Sei que sozinho vou chorar E tudo enfim foi felicidade O tempo foi passando a gente O tempo foi passando a gente Cada vez mais se amando Eu aprendi Eu aprendi de ser só de você Não demore tanto Sei que sozinho vou sofrer Oh, 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 oh Vai e volte logo E não esqueça de mim O amor é lindo Eu sei A distância é ruim E eu vou chorar Até você voltar Mas vou esperar Não importa o tempo Que passar Essa vista maravilhosa do Rio Amazonas Macapá Macapá verão online Diretamente do canal Facebook Do Prefeitura de Macapá E tudo enfim foi felicidade O tempo foi passando a gente Cada vez mais se amando Oh, oh, oh Eu aprendi Ser só de você Não demore tanto Sei que sozinho vou sofrer Oh, oh, oh Vai e volte logo E não esqueça de mim O amor é lindo Eu sei A distância é ruim E eu vou chorar Até você voltar Mas vou esperar Não importa o tempo O tempo que passar E é só sucesso no Mauro Cota Aqui no Macapá online Estação Verão Diretamente do canal E do Facebook da Prefeitura Municipal de Macapá Nas horas mortas Nas horas mortas De cada dia Procuro ansioso A alegria Que desgarrada Desapareceu Deixar saudade Deixar saudade Nos olhos meus O amor já era Felicidade O egoísmo impera Que mundo estou Estou num mundo vazio Onde pouco se fala Onde pouco se fala de amor Passou as noites Que chorar Por não ter o seu olhar Esse olhar Que ativante Possuído de toda alegria Se me olhasse um instante Essa dor passaria Já que não me olhas Só me resta lamentar Por não ter o seu amor Por não ter o seu olhar Na, 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 na Maestro Aluísio Tecnos Teclados Nas horas mortas De cada dia Procuro ansioso A alegria Que desgarrada Desapareceu Deixando saudade Nos meus olhos O amor já era Felicidade Voou O egoísmo Impera Que mundo estou O amor O amor já era Felicidade Voou O egoísmo Impera Que mundo estou Mas que surpresa agradável Eu aqui de frente com vocês Aqui com vocês Nessa festa de amigos Todos brincando pra valer E que tal se a gente Se entrosasse pra dançar E no meio da dança Você deixasse eu lhe beijar E foi assim, foi assim Que renasceu o nosso amor Numa festa de amigos Onde a gente dançou E entre abraços e beijos Muito papo rolou E voltou a ser forte Nosso caso de amor Mas que surpresa agradável Eu aqui de frente com vocês Nessa festa de amigos Todos brincando pra valer E que tal se a gente Se entrosasse pra dançar No meio da dança Você deixasse eu lhe beijar E foi assim, foi assim Que renasceu o nosso amor Nessa festa de amigos Onde a gente dançou E entre abraços e beijos Muito papo rolou E voltou a ser forte O nosso caso de amor Que maravilha Macapá Verão Online Diretamente do Facebook Da Prefeitura Municipal de Macapá Bora curtir, bora compartilhar Bora brincar Essa festa maravilhosa Tudo nos seus devidos padrões Obrigado A Guarda Municipal aqui com a gente também Obrigado a todos vocês Toda a segurança, né De, de, de Pela, pela questão da saúde Isso é maravilhoso Muito bom E obrigado A todos vocês Que fazem parte dessa equipe maravilhosa Por estar dando essa força Pra nós cantores Nós músicos Enfim Todos os artistas De um modo geral Macapá Verão Muito obrigado Que Deus abençoe a todos Bom, pra quem não me conhece Meu nome é Mauro Cota Essas músicas que eu estou cantando São todas as músicas minhas Músicas que eu já gravei Algum tempo atrás Tem uma música que eu gravei Em 85 Que eu digo que É uma música assim que Quem tem que cantar É uma mulher Porque eu digo que essa Eu sempre falo Que o homem tem que ser Exatamente do jeito que a mulher Quer que ele seja Né E essa música Deveria ter sido Gravada por uma mulher Mas Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim Sucesso do Mauro Cota Por isso eu penso desse jeito Não queira me mudar Não vou mudar Não vou mudar Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gosta de mim Mas se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem a ser Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim Hoje eu sou mais eu E vivo Mas porque sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada Reta e sem descida Por isso eu penso desse jeito Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver Você gostar de mim Hoje eu vou sair Pra procurar você Essa noite eu tenho Essa tarde né Que te encontrar Já faz algum tempo Que a gente não se vê Te amo demais Não dá pra te esquecer Pra fazer amor Só gosto com você Só você Só você quem sabe Achar o meu prazer Tudo perde a graça Distante de você Eu te amo demais Não dá pra te esquecer Eu dava tudo pra voltar Eu dava tudo pra voltar pra você Está na hora desse adeus Terminar Se você quiser Me chama Eu dava tudo pra te reconquistar Já não suporto ver o tempo passar Volta e diz pra mim Que me ama É o Macapá Verão Olá Estação Verão Diretamente aqui da Fazendinha Pensa numa festa Pai Dérrego Pra fazer amor Só gosto com você Só você quem sabe Achar o meu prazer Tudo perde a graça Distante de você Eu te amo demais Não dá pra te esquecer Eu dava tudo pra voltar pra você Está na hora desse adeus Terminar Se você quiser Me chama Eu dava tudo pra te reconquistar Não suporto ver o tempo passar Volta e diz pra mim Que me ama Sucesso do Mauro Conda É o Macapá Verão Alive Estação Verão Maestro Aloysio Teclo St. Class Meu amigo Jorge Essa produção maravilhosa Te amo, bicho Marabéns Eu não quero mais você Porque Você só me faz sofrer Eu Sinto muito em dizer Você não Não consegue entender No final de semana Eu gosto de lazer Brincar e beber Eu gosto De estar com você Gosto do clube A piscina e do futebol Na fazendinha Tomando sol Adoro e curto o verão Mas ela fica com raiva Me olha Olhar convite Vamos embora Pra desfazar Pros meus amigos Eu falo Tô me sentindo mal Tchau Tchau Vai, vai Bora dançar, bicho Bora dançar E é só sucesso do Mauro Conda Meus amigos da guarda municipal Um beijo no coração Bom trabalho Que Deus abençoe a todos Eu Não quero mais você Mentira, mentira Eu te amo, bicho Porque Você só me faz sofrer Isso é verdade Isso é verdade Eu Sinto muito em dizer Você Não consegue entender No final de semana Eu gosto de lazer Brincar e beber Eu gosto Eu gosto De estar com vocês Gosto do clube A piscina e do futebol Na fazendinha Tomando sol Quando não chove, né Adoro e curto o verão Ela fica com raiva Me olha Aquele olhar Convite Vamos embora Pra disfarçar Pros meus amigos Eu falo Estou me sentindo mal Tchau Bye Bye Só na música Só na música Estou me sentindo É muito bem Que bom Estar aqui com vocês Logicamente, né Essas músicas todas Que eu estou cantando São músicas que eu já gravei Há algum tempo atrás Que eu já gravo Desde 85 E sempre vinha Macapá Hoje eu já moro em Macapá Já estou aqui em Macapá Há quase 4 anos, bicho Meus amigos, né Olha aí Poxa, que bom Rever vocês Lembra do Do brega de praia Olha, brega de praia Que a gente fazia com Luiz Mello Mas há muito tempo atrás Recentemente Recentemente eu gravei uma canção É minha nova canção E eu queria que vocês compartilhassem Se fosse lá no meu canal Meu canal lá no Youtube Mauro Cota Oficial E baixassem, né Essa música Dançassem essa música Filmassem E mandassem pra gente Pra que a gente possa Compartilhar lá no meu canal O nome da canção é O grande amor da minha vida É O novo sucesso do Mauro Cota Bora nessa Sucesso do Mauro Cota Você é o grande amor Da minha vida A luz do sol do meu amanhecer Sabor da minha fruta preferida O ar que eu necessito pra viver Te amo tanto E morro de ciúmes Pra onde você vai Eu vou também Tô nem aí Porque falam de mim Um psicopata Ou coisas assim Você é o meu princípio Meio e fim Quando a gente se abraça É tanta felicidade A nossa chama se acende Não tem nada que apague Te amo tanto, querida Que nunca canso de te dizer Que você é o grande amor Da minha vida Esse é o novo sucesso do Mauro Cota O grande amor da minha vida Tá lá no canal do Mauro Cota No Youtube Mauro Cota Oficial Dança e cante Mande pra gente que a gente posta Sucesso do Mauro Cota Te amo tanto Te amo tanto E morro de ciúmes Pra onde você vai Eu vou também Tô nem aí Porque falam de mim Um psicopata Coisas assim Você é o meu princípio Meio e fim Quando a gente se abraça É tanta felicidade Nossa chama se acende Não tem nada, nada Nada que apague Te amo tanto, querida Que nunca canso de te dizer Que você é o grande amor Da minha vida Você é o grande amor Da minha vida Você é o grande amor Da minha vida Esse é o novo sucesso do Mauro Cota Mais uma vez, obrigado Obrigado a toda essa equipe maravilhosa Que tá fazendo essa festa maravilhosa Em prol De toda a comunidade Logicamente Dos artistas Dos cantores Dos músicos Muito obrigado pela força Pelo amor Pelo carinho E Quero cantar uma música Do irmão meu Chamado Ted Max Né? Não sei se Dó maior, dó maior Ao pôr do sol Uma das músicas mais bonitas Que eu já escutei Do meu estilo Ao pôr do sol Música do meu irmãozinho O Ted Max Que hoje está lá No universo das emoções Música 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 Família maravilhosa Família Bastos Obrigado Rubinho Obrigado Obrigado Tamires Obrigado Maroca Obrigado Deus abençoe vocês Obrigado Música 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 Meu coração E então Eu serei amor Sereno E o nuar será você Ardente de paixão Que raia no Meu coração Mais uma vez obrigado a todos vocês Por essa equipe maravilhosa Obrigado meu amigo, meu irmão A Luiz dos Teclados Essa equipe linda e maravilhosa Também diz meu amor, eu te amo Beijo no coração Obrigado Dulce, toda a equipe Obrigado, doutor Menezes, todos vocês Obrigado mais uma vez a guarda municipal Deus abençoe vocês, bom trabalho Mais uma vez, Cataria de Cultura, Prefeitura Municipal de Macapá Muito obrigado pelo carinho E pela oportunidade de estar aqui com vocês Sucesso do Mauro Cota Não é só o nome glamour Faço tudo pra te encontrar, meu amor você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você, sem você não sei viver Fico louco até só de pensar, que você esteja amando outra em meu lugar A você me dediquei, e meu amor te entreguei Minha amiga, te amo ainda Preciso tanto de você, sem você não sei viver Minha amiga, te amo ainda Preciso tanto de você, sem você não sei viver Maestra Luizu Tec, obrigado meu amigo e meu irmão Ederson, da Nostra Delivery Edson, te amo bicho, obrigado pela força e pelo carinho, obrigado Faço tudo pra te encontrar, meu amor você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você, sem você não sei viver Fico louco até só de pensar, que você esteja amando outra em meu lugar A você me dediquei, meu bem E meu amor te entreguei Oh meu amor, minha amiga Te amo ainda Minha amiga, te amo ainda Preciso tanto de você, sem você não sei viver Minha amiga, te amo ainda Preciso tanto de você, sem você não sei viver Sem você não sei viver Sem você não sei viver Muito obrigado pelo carinho e pelo amor Obrigado por terem compartilhado, por estarem compartilhando Muito obrigado Fazendinho, muito obrigado meu amigo Burico Obrigado, família Bastos, obrigado, Deus abençoe vocês Obrigado meu amigo Dubau, lá do Pancalô Dubau Obrigado, obrigado a todos vocês pelo carinho Obrigado meu amigo Cuca Só amigos meus de muito tempo e hoje permanece ainda sendo meus amigos Amor que vai, a saudade que vem Quando eu te conheci, logo me apaixonei Foi só um beijo pra gente se amar Lá no rodapé, lá no rodapé Não demore tanto Sei que sozinho vou chorar E tudo enfim foi felicidade O tempo foi passando a gente Cada vez mais se amando Eu aprendi Só de você Não demore tanto Sei que sozinho vou sofrer Oh baby, não Não demore tanto Sei que sozinho vou chorar Obrigado Macapá Obrigado Deus abençoe a todos Obrigado Grande Esse paraense que é apaixonado por Macapá Encerrando aí o show da Estação Verão Aqui na Fazendinha Dentro do Macapá Verão Online Maravilhoso, maravilhoso Daqui a pouco eu converso aqui com o Mauro Cota Falando um pouco sobre esse trabalho Sobre esse show maravilhoso Que trouxe aí esse retrospecto As músicas, músicas marcantes na carreira Do Mauro Cota Daqui a pouco ele vem aqui Conversar com ele Caramba Cansado, que isso Só mais uma música Que isso Para ter cantado era Uma hora, duas horas de tempo Ah, mas a gente ficava de boa Aqui escutando você Olha, verdade Que bom Prazerzato estar aqui com vocês Olha que maravilha Obrigado pelo carinho Obrigado por essa oportunidade A gente está podendo Mostrar as nossas canções Obrigado, você é linda Obrigada Olha Que bom São seus olhos Mauro Que isso Você trouxe aí Minha Amiga Minha Amiga Não Demore Tanto É uma versão de Daniel Do Elton John Trouxe Não Vou Mudar Que eu sempre digo Essa música é ridícula Pro homem cantar Se você quiser Vai ter que Isso é papo furado O cara tem que ser Exatamente do jeito Que a mulher quer que ele seja Eu concordo Então quem tem que mudar É o cara O cara que tem que mudar Não é menino Então isso é maravilhoso As minhas canções Sempre foram retratos Das coisas ocorridas comigo Tanto quanto as minhas composições Até mesmo Composições de outros Colegas de trabalho Eu sempre fiz Essa questão De gravar aquilo Que eu estava sentindo Que eu estava passando Coincidentemente Acabou acontecendo com alguém Aí a música Acaba virando sucesso Isso é muito bom Olha Minha Amiga Minha Amiga Eu conheci uma senhora Que disse Uma senhora já Dos 70 anos Disse Mauro Eu conheci o meu marido Com esta canção Eu tinha 16 anos Meu Deus do céu A trilha do casal A trilha do casal Muito obrigada Viu Mauro Obrigado você Até a próxima Se Deus quiser Até a próxima E Deus quer Amém Deus te proteja Tudo de bom Amém Nós todos Deus abençoe a todos Muito obrigado pelo carinho E é isso gente Nós vamos